Estamos aqui no Pátio da Adorno, esse dia que eu fiz uma entrevista com o motorista e perguntaram sobre esse bitrucão aí, isso aqui era um cavalinho, é um Scania, 124, 360, ele era carreta, né, cavalinho, depois foi alongado o chassi e foi feito esse bitrucão aí, hoje é um, carrega até 29 toneladas aí, tem muita força, né. É um bitrucão, perguntaram se é ruim de manobra, eu perguntei para os motoristas, falaram que não, que é normal, tranquilo, manobra, é um Scania, é um 124, 360, eu trabalhei muito, inclusive, trabalhei com esse aqui, quando era carreta, é um caminhão para força, hein, puxava bitrem 30 metros com eles, antigamente para Recife, e agora ele virou um bitrucão. Tem várias aqui, tem o Inveco 420, tem outros desses aí, no princípio eu tinha ficado para venda, mas como não vendeu, o homem botou, não fez esses bitrucão aí, a licença dele só consegue em uma cidade, que eu não sei aonde, e você consegue licença fátil, aqui o pátio da empresa, passando carreta parada aí, é uma crise e meia federal, em cima do escritório, também rodeando o pátio aí, guardando aí, situações que virão, não sei onde é que está o meu caminhão, está viajando ou não está, depois está nublado, hoje é dia, é quarta-feira hoje, né, quarta-feira 28, vamos aqui na parte, guardando, valeu galera, qualquer novidade eu passo para vocês aí, tá bom, essa carreta aqui é nova, com ABS, pneu solteiro, chegou o pneu single, pneuzão grande, tudo com suspensão a ar, boa trabalhar, macia zona, só que o problema é quando se torna esses pneus aí, fica na roça, sim,